E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Atividade E hoje, pessoal, não tô sozinho pra essa aventura Tô aqui com o meu amigo Luiz E aí, senhoras e senhores E olha, era o seguinte, mano Eu e o Luiz aqui hoje estamos com as nossas armaduras do infinito E o que é essa cabeça, Luiz? Quem que é esse anhonho? É o AJ, mano Não é o AJ, na verdade, é porque tá errado, velho Era pra ser esse daqui, ó Qual que é, a tartaruga? É, é o Tute É o Tute Ah, é Tute, é Tute o nome ali É o Tute Ai, meu Deus Galera, mano, se você curte Minecraft Atividade Já vai deixando muito joinha nesse vídeo Que é muito importante Se inscreve aqui no canal também Que é bastante importante Sai três vídeos todos os dias Uma e meia, sete da noite, nove da noite Ativa o sininho pra não perder nada Fechou? E bom, pessoal, é o seguinte, mano Hoje é nesse episódio aqui Eu, né, tô com a armadura do infinito Que foi a última coisa que a gente fez, né, Luiz? Você participou do vídeo As da armadura pra mim e tal Foi muito, muito top Muito obrigado, Luiz Ah, que bonitinho Você ficou legal com a armadura, mano Ficou, a asinha tá aparecendo aqui Que a asinha, galera, não aparece É, tipo, se eu vejo a do Luiz Eu não consigo ver Mas, e ele não consegue ver a minha Só quem tá com a armadura e tal Na primeira pessoa aqui, né, Luiz? Que é meio bugado isso aí Mas, é, eu tô com a asinha e tudo mais Com a armadura do infinito E bom, pessoal Seguinte Eu quero ver se ela realmente é forte Como eu fiz quando eu tive minha Big Berta Eu fui lá Big Berta é o Real Guard, eu não lembro Eu fui lá, invoquei o Mobzilla E matei ele, fechou? E hoje quero testar com uma coisa mais OP ainda Porque eu quero invocar a The King E, mano, vê se vai ser top É The King ou The King? É, é, o The King e a The Queen Ah É os dois, é os dois bonitos É o rei e a rainha É o rei e a rainha, galera É verdade, é, faz sentido King e Queen Bom, pessoal, então é isso aí Segue no Instagram que tá na descrição Que é muito importante Postei foto lá, vai lá curtir Que eu vou curtir a sua de volta E também, segue na StreamCraft Que tá na descrição, fechou? E, galera, mano Eu fiquei, tipo, de viagem Tava viajando, pra quem não sabe E, mano, basicamente os vídeos Que é o de atividade aqui no canal Tipo, eram adiantados, tá? Então, muita coisa aconteceu E eu não vi E eu não tenho mais casa, mano Eu não sei o que aconteceu, mano Alguém explodiu Alguém explodiu a tua casa, velho Tava assim, ó Tua casa tava aqui no lugarzinho dela Com um negócio de fogo, assim Uma lavona saindo lá de cima E daí, meu Tudo, tudo esburacado pra baixo, velho Cara, quem será que fez isso, mano? Comenta aí que eu vou ferrar a casa da pessoa, mano Juro E, pessoal, é o seguinte, velho Eu não tenho mais casa aqui Eu vou ter que construir outra casa E eu prometo que eu vou fazer uma mega de uma casa agora, né? Fazer uma casa mais bonita E, mano, olha que top aqui, galera Fizeram uns titãs aqui, mano É o templo pro Deus micro-ondas Caraca, mano Eu não sabia disso, não É que top Você curtiu? Curti Ô, Pedrinho Se você quiser alguma coisa É só buscar ali em casa Que você quiser construir as paradinhas Pode multiplicar ali Nossa, olha a casa do Luiz Tá louca, mano Ó, jardinzinho do Luiz É que isso daí é pra fazer umas magias muito loucas É mesmo isso aqui? É mesmo? Você quer ver uma coisa? Quero Coisa de bruxa, mano Ó, deixa eu ver se é esse aqui Luiz, pera aí É esse aqui, ó Quebra esse roxinho aqui, ó Aí, ó Que isso? Ah, é que tira a armadura do infinito Tira a armadura do infinito Ah, meu inventário Pera aí Cadê? É Pera aí, pera aí Tem que trazer ele pra ti Mano, ele caiu Ele caiu lá embaixo Vai lá perto dele Deixa eu te mostrar o negócio Vai ali, vai ali Uou, louco Deixa eu ir com náusea É Ele é o bichinho do Harry Potter, velho Aquele Aquele bicho Sabe aquele que sai da terra? Que sai gritando? É ele Ah, sério? Aham Que faz o... Como é o nome daquele gordinhozinho Que é gente boa pra caramba? O Barbudo? Não, velho O que é... O que é todo desajeitado Ah, esse aí O que matou a cobra no último Harry Potter, né? Esse aí Ó, o Leviotan Leviotan Esqueci sempre o dele, mano Eu esqueci o nome dele Ó, ó Deram um presente pra você aqui, mano É, mas me deram um spawn de Mobzilla E deram um World Breaker aqui do lado Nossa Bom, galera Então chega de enrolação Seguinte, pessoal Luiz Ó Aqui tá meu spawn das formigas vermelhas Não vou me spawnar aqui não Porque tem um abgriff Mas eu não confio muito Então Melhor não Nossa, essa porta aqui é louca, hein, mano? É do bloco do infinito Top, hein? Ó, vou colocar aqui, ó E vou quebrar Vou pegar ela de volta E vou Clica numa formiga aí, Luiz Vamos pra dimensão da formiga vermelha, galera Red Ant E a Red Anta, né? Porque ela é Anta E vamos ver no que vai dar Meu Deus Gostou, né? Ela é uma formiga vermelha Anta Ô, Luiz Você não tem mais spawn de The King, não, né? Ah, eu tinha em casa, mano E The Queen, você tem? Não, The Queen eu não tenho, não Só de The King A The Queen acha como? A The Queen tu tem que ir lá no mundo do Ante Da formiga marrom E achar lá um templo dela com o ovo no meio Sério? Sim Demorou, então Fechou, pessoal? O que que a gente vai fazer é o seguinte? A gente vai ver aqui, então E vai spawnar agora a nossa amigona Eu acho que a gente vai matar isso muito rápido, Luiz É mesmo? É que eu tenho uma espada que mata num só, tá ligado? Não, não Vamos usar só a respawn Tá bom A armadura é só a armadura definita que a gente pode usar Agora a espada Não, a espada não vai, senão não dá time Ah, amor Deixa eu clicar aqui É, dois, 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 três, dois, dois, um as coisas boas, mano. Mano, eu podia achar a The Queen nesse episódio, Luiz. É que aqui dropa um monte, um monte, um monte de item aleatório dos mods. Ah, você que sabe, só tem que achar a formiga marrom. Não, a formiga marrom eu acho. Calma. Ó. Ah, galera, tipo assim, aqui a gente tá bem forte, mano, tá ligado? A gente chegou já num auge aqui que a gente tá incrivelmente forte, mano. Mas a The Queen, ela mata, mano. A The Queen mata a gente. Com a armadura do infinito? Aham. Tá, tá. Eu testei. É verdade, mano, a purpurininha dela mata qualquer coisinha um hit. Sério? Aham. Pera, tirando pinte? Bora. Eu tô falando tru da tru. Bora, galera. Se trata, galera, eu tiro uma pintezinha. Luiz, eu não tô conseguindo bater na longe nele, quer dizer, eu sempre feito, mano. Calma. É na barriga, debaixo da barriga, bem debaixo das patinhas. Fechou. Bora. Você tá conseguindo? Tá acertando? Bom da Royal que ela bate o mod longe, né, mano? É mó bom. É, Big Berta também. É mó, mó gostoso. Saca a Royal é mais forte. Eu acho que ela dá 750, não dá? Não, ela dá 750, Big Berta 500. Então, é mais forte. Só que é estranho, a Big Berta tem propriedades, tipo, tem fire, as pegs, essas coisas, tá ligado? Eu não sei qual que é mais forte. Óbvio que eu acho que é Royal, né? Royal mais forte. Mas a Royal, ah, a Royal só tem um breaking, é verdade. Matamos! Morreu. O louco, mano. O louco, mano. A dropa tudo isso, eu nem lembrava com ele, né? Dropa, mano. Ó, coisa da Mulher Maravilha. Dropa um monte de coisa de herói e a gente conseguiu um monte de coisa, velho. Sério? Deixa eu ver aqui, galera, o que dropou de bom. Olha, mano, coisa do teammate. Eu vou pegar, mano. Hum, não sou tonto. Oi, Luiz. Meu Deus. O que que você tá pegando aí? Meu Deus. O que que foi? Eu não queria falar nada não, Pedro. Ah. Mas tem... Tem um... Hum, como é o nome? Uma... Ah, esqueci o nome! The Prince. Não, velho. Aquela coisinha do chão. Qual? Aquela minhoca, velho, que tira os itens. Tá no chão, mano. Tá no chão, mano! Ela roubou minha botinha, mano! Eu fiquei bem títico, mano. E agora, mano? Tem que cuidar, não vai pro chão, não fica no chão. É... É Blade Blade. Ali. Cadê ela? Tá achou? Não. Tô tentando ver aqui onde ela tá. Tô pegando a armada. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Aonde? Cadê você? Embaixo de mim. Atrás. Cadê ela? Olha ali embaixo. Olha ali! Pera. Não vai não, Pedrinho. Pera. Ah, dropa na pedra? Dropa, mano. Ah, eu não fico perto disso aí, não, mano. Tá louco. Calma. Mano, eu quero pegar a armadura de herói. Por que você quer a armadura de herói, mano? Ah, eu acho bonito, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tem mais armadura. Nossa, tem muita armadura de herói, mano. Como que eu dropa essas coisas assim, Luiz? É, o The King. É o The King. Ué, tipo, uns itens bem aleatórios, né? Tipo. Caraca. Pô, é a fish. É, legal que eu não tenho mais baú pra guardar item. Calma. Olha. Armadura da mulher maravilha aqui, mano. O Curega ficou fraco. Às vezes, tipo, será... Queen Scale? Por que eu tenho... Ah, deve ter dropado uma ou outra. Hum. Pera. Galera, eu tô... Ele conseguiu aí. Muito de olho. Eu tô pegando aqui, mano, a armadura de... Do Batman. Hum. Calma. Galera, eu quero muito pegar a armadura... Sai daqui, ô, suas formigas irritantes. Ô, coitadinha da formiguinha. Formiga não, é o... Vai ser a... Maldita. Minhoquinha. É, mano. Ela tirou alguma coisa a tua? Não, ainda não. Hum. Calma aí. Pô, tem muito item que eu não posso jogar fora, mano. Que ódio. Ai. Não tem nada. Aqui. Já. Ah, mano. Você vai ficar procurando item por item, mano. Não vou. Calma. Wolverine. Pera, isso aqui é do Batman. Eu quero... Mano, eu amo o Horóis. Você não vai pegar o Batman. Sai, então. Sai, deixa o Batman pra mim. Eu quero o Batman. Peguei o Batman. Pera. O que é isso aqui? Ah, isso aqui não é nada, né? O que é isso aqui, Luiz? O que é isso? Lápis Azul. Ah. Ah, então é basicamente isso, pessoal. Conseguimos matá-la aqui. E agora? Eita, pera aí. Ah, tem tudo do Batman. Ou não, sei lá. Bom, é isso. Basicamente matamos o The King. E, mano, foi muito fera. Ô, Luiz. Seria top se a gente encontrasse a The Queen, mano. Mas e aí? Como é que nós vamos fazer pra ir atrás dela? Então, será que ela tem bastante spawn na... Na formiga marrom? Não sei. Acho que tem que só procurar. Tá, então, galera. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá. Quer dar um rolê aqui comigo? Onde? Cadê você? Dando um rolê de cefalodrome, mano. Que top. É a hora de dar um rolê de cefalodrome, mano. Você já quer sair dessa... Achei essa formiga aqui mesmo? Será que a gente acha por aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Options, Word e Snow. Boa. Agora tá aparecendo as coisas pra mim. Fechou. Galera, a gente tem que achar agora aqui a formiga. Achei, Luiz. É TP. Sério? Uhum. Não acredito. Cliquei nela. Vamos ir pra formiga, mano. Ô, Pedro. Pedro, eu, mano. Meu Deus, Pedro. Sua jamanta. Esqueci do Luiz. Ah, Pedro. Achei a uva aí, tá pertinho, mano. Bem de onde a gente tava, mano. Eu tô muito triste com você, Pedro. Nossa, aqui é o bioma que dá umas travadas. O Pedro agora tá namorando? Esquece os amigos. Se fosse a namoradinha dele, ele não faria isso. Bom, é bom que enquanto isso está aí, eu tô procurando. Ah, seu cara de pau. Onde ela fica, Luiz? Ela fica num templo todo de diamante e esmeralda. Sério? Sim. Tá, vamos tentar procurar, galera. Vamos tentar procurar. E é basicamente isso. Ela é rica. Ela é rica. Eu sou rica. Tamo voando bem rápido aqui. E vamos que vamos. Vamos tentar procurar a The Queen. Que? Cadê a The Queen? Tá, tá, né? Você já colou aqui? Não. Eu tô cheat com você. Tô procurando, tô procurando. Eu tô cheat. Seria bom se tivesse um amigo aqui procurando também. É, se eu ia ter, se, né? Né? Tá cheio de formiga marrom. É, tanto que eu não tô achando uma. Mano, não acho essa maldita. Calma. Ah, é porque a maioria daqui a pouco tu vai encontrar uma já que nós já passamos, mano. Só não fica cheat. Como assim? Porque o negócio pode ser que a gente já tenha passado. A gente já passou por um monte. Achei um templo aqui, já quebraram. Então. Aí já quebraram aqui já. Ah, Pedrinho, eu tô muito cheat. Ah, eu que tô, mano. Já tá quebrado isso aqui. Você esqueceu de... Nossa, destruiu tudo aqui, véi. Tá bom, dá pra lá. Calma. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pequeno corte aqui pra gente ir atrás da nossa amiga The Queen. Porque, mano, eu quero matar o The King e a The Queen, né? Pra meio que... Eita, travou tudo aqui. Meu Jesus. Então é isso. Eu já achei uma formiguinha. Sério? Achei. Então é isso, galera. Vamos que mal pra que a gente encontrar. Eu volto com vocês, mano. Olha, Luiz, aqui a gente ia procurar junto. Galera, mano. É o seguinte. Eu tava aqui numa caverna e tal e tudo mais. Achei um negócio muito top aqui. Que basicamente eu chamo Adventure Backpack. Calma aí. E Luiz, fala pra galera o que você encontrou. Ah, mano. Tem uma boa e uma má notícia. Fala, boa. Dá TP. TP. Luiz. É. A boa é que eu achei o tempo. Macho The King. Ah, mano. Luiz, mata ele com o Hit. Isso é de raiva. Mato, mano. Bota aí. Ah, mano. Galera, mata ele com o Hit, vai. Eu tenho que só achar o lugar que acerta ele. Cadê esse filha da mãe? Boa. Pronto. Só de raiva. Nossa, mano. Que ódio, galera. O cara achou o meu Minecraft. O cara achou o botão. Mano, pessoal. Seguinte, velho. Não deu certo, mano. Basicamente o Luiz encontrou o Spalso, que era o The King. E a gente matou ele com o Hit, porque o Luiz tem a espada da Varite. Ela é muito, muito poderosa. E basicamente aconteceu isso, galera. Infelizmente, a gente não vai conseguir matar a The Queen hoje nesse episódio, porque a gente não vai encontrar fácil, né, Luiz? É, é triste. Mas fazer o quê? A gente procura depois, talvez reseta até esse mundo aqui pra começar a vir de volta. Eu vou ver se dá de fazer. É, pode ser, galera. Pra gente conseguir matar a The Queen, porque pode ser que só tenha um spawner dela, tá ligado? Eu acho que o caso achou duas. Acho que eu e o caso achamos duas. Tem mais, mas é difícil de encontrar. É muito difícil, né? É. É muito difícil encontrar, galera. Então acaba sendo complicado, tá ligado? E, mano, olha que top, galera. Tem bastante bloco de urano e titânio. Tô pegando bastante aqui. Ô, Luiz. Oi. Mano, infelizmente a gente não deu sorte, né, mano? Ah, da próxima dá certo. Sim, e até crashou, galera. O que crashou o Minecraft? Porque o The King deve ter dropado algum item que, tipo, tenha alguma coisa, assim, tipo, com servidor que crash e tudo mais, tá ligado? Mas, mano, o Luiz matou com o Hit porque é isso, sabe? Porque ele tava usando a espada da varícia que é muito forte. É muito roubada, é muito roubada. Ela é muito roubada. Ela mata o The Queen com o Hit também, né? Mata, mata qualquer coisa com o Hit. Caraca, mano. Ela é muito forte. O quê? Mata eu. Mata você é porque tu tem a espada do infinito. Porque tu tem a armadura do infinito. Ela tira só três. Tira um e meio. Um e meio? Uhum. Ah, seu safado inconveniente. Tirou nada, tirou meio. Agora tirou dois. Meu Deus, ela é forte, mano. Ela é forte. Ela é forte. Bom, é o seguinte, mano. Agora a gente precisa encontrar, galera, uma formiga marrom, Luiz. Aqui, achei. Encontrei. É. Vem cá. Mano. Para, para, para. Por quê? Você vai tirar eu daqui. Foi, Pedrinho. Sai. Eu vou sair daqui. Cliquei. Não consegui clicar nem a Luiz. Por que tu não consegue clicar nela? Tem que ser com a mão vazia, pô. Meu Deus. Agora foi, mano. Tava com a mão vazia. Ela que deu o len em mim. Tava nada. Tava sim, mano. Que isso? Tava com madeira na mão aqui. Ô, louco. Bugou. The lag, fi. Ô, louco. Mano, cadê? Não tem... Agora, cadê aquela pista gigante? Que eu sempre me localizo por ela. Aqui, achei. Mano, e é isso, galera. Para o episódio, não sei o que eu vou fazer. Eu queria muito matar a The Queen. Mas o caso, eu ruxo tudo. Tô triste. Eu queria matar ela. Eu queria matar ela, mano. E, galera, tem que ver onde eu vou construir a minha casinha nova, mano. A gente quer fazer aqui um larzinho pra eu morar, mano. Que eu tô realmente sem casa, Luiz. Você é de um baú meu de residência? Você é de um baú, mano. Pra eu guardar item. Você quer um baúzinho? Vem cá. Eu tenho uns baús aqui separadinhos. Pera. Aonde? Deixa eu pegar aqui dentro. Se eu não me engano, tá nesse aqui, ó. É que os meus baús, eles não são o melhor exemplo de organização, sabe? Ah, tem um vazio aqui, ó. Não, mas tem aqui, ó. Pra você, ó. Vem cá. Cadê você? Pega aqui. Aonde você conseguiu ir isto? Ah, fio, você tem que lembrar que eu sou rico, né? Eu sou rica. Eu sou rica. Bom, eu vou pôr por aqui mesmo. Acho que ninguém vai roubar. Espera. Eu não confiava muito, não. É? É, eu tô brincando. Calma aí, deixa eu fazer... Eu só queria saber de quem era essa casa aqui, ó. Qual? Olha aqui da frente, eu não faço ideia. Qual? Do laguinho, é do laguinho. É do Adriano. Não sei se é do Adriano. É? Tem certeza? É do mal do Adriano. Calma aí, a gente vem aqui, ó. Do senhor Pedro, eu vou colocar. Vai, senhor Pedro. É, fio, senão os caras quebram, mano. A casa do Orion ficou bonita aqui em cima, olha só. Sério? Olha, essa daqui em cima do negócio, em cima lá do... Lá do onde tu deixou os baús. É a casa do Orion. Nossa, a porta dele, mano. É, bonita, né? Do... Senhor Pedro, pronto. Fechou, galera. Coloquei aqui. Então, vou guardar uns itens aqui, tipo, essas coisas de herói aqui. Aqui daí. Fica aqui. Fica de boa. É, meu inventário vai ficar lotado. Mas beleza, vou usar armadura de heróis aqui e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Infelizmente, a gente não deu sorte com a porcaria da The Queen, mas conseguimos matar o The King duas vezes. Uma num PVP louco e outra com um hit. Então é isso, mano. Deixa muito gostei, muito like. Se inscreve no canal. Sai três vídeos todos os dias. 1h30, 7h da noite, 9h da noite. O canal do Luiz tá na descrição. É na descrição também o Instagram. Postei foto nova lá. Vai lá curtir, que eu curto essa de volta. E também, mano, segue eu na StreamCraft, que tá na descrição. Se você me seguir, você vai ver minhas lives lá. O Luiz também tá fazendo live. Todo mundo tá fazendo live lá e é muito top a plataforma, fechou? Então é isso. Muito like nesse vídeo. E comenta aí como que a gente vai conseguir achar outra The Queen. Se é alguma maneira mais fácil, demorou? Então é nóis. Tamo junto. Dá um tchau, Luiz. Valeu! E é isso, pessoal. E vocês tamo junto. Muito obrigado. Hoje tem mais dois vídeos. 7h e 9h. Fui! Que isso, mano? Oxi! Tchau, galera! Uhul! Consegui! Meu Deus! Oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau!